Um, dois, três, e já! Hoje é dia de brincar, pular, dançar e cantar Vai ter festa no parquinho com pipoca e guaraná Pode aparecer a festa, já vai começar Vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, pula, pula! Vem pra nossa turma Pula, pula, pula! Com Jesus é mais legal Pula, pula, pula! Vem brincar de pula Pula, pula, pula! Vem pra nossa turma